Deixa eu ver a conexão E já Fiquei mais aberto Bora Vamos pra onde? Embaixo ou por cima? Deixa eu olhar no mato Ah, está perto, está longe Vamos por baixo Onde ele vai entrar Vamos lá Onde ele vai entrar? Vem lá, pra cá Vai, vai Sai, vem, corre Vamos lá Vamos lá Onde vai matar Meu Deus, está muito medo Eu vim sozinho, eu vim matando. Corre, eu vou chutar aqui nesse pé. Agora eu vou matar ele. Morre. Morre. Morre, amor. Meu Deus. Vai, vai, vai. Cuidado. Morre, corre. É, tá vendo. Ah, não, amor. Você deixou sozinho. Tá atrás. Morre. Morre, onde é que você tá? Morre. Tá atrás de mim na minha cola. Satanás. Estou na garagem. Vou chutar ele aqui, ó. Ele aqui. Não para, amor. Vou matar ele. Primeira parada. Matei. Ô bicho que deu trabalho. Agora você aparece, né? Eu pego. Agora você aparece... Não, tem um zumbi aqui. Sei, deixa. Fique perto. Fique em cima. Olha que a zona segura, moça. Não abriu. Vou ter que dar um jeito de entrar aí. Deixa eu apertar o alvo. Ah, essa porta aqui só falou que merda. Também não abriu. Tá apertando o que aí? Vê se acha o lugar. Ah, caralho. Ah, caralho. Jafar, quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui. E você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar porque devia ter cooperado. Ok, ok, Seth. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui. Aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Como é que mudou a história? É. Eu perguntei. Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. Ele se ajudou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Aquilo ali. Não, só a tela não é aqui, amor? Meu Deus do céu, velho. Você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Agora a gente tem que encontrar o mensageiro no túnel. Bora. Nossa, eu não gosto de pegar aqui. Ah, vamos lá. Tô aí. É para criar itens. Aí você vem cá, ó. Vem cá para você ver. Deixa eu só te ensinar. Aqui está vendo projetos. Esse aqui que é os itens que você pode criar. Pode criar arma de fogo, ó. Eu posso criar. Só com duas peças de metal eu já crio. Nossa. Quase, né? Não, mais quatro, né? Olha o rifle. Falso juramento. Que massa. Olha essa arma aqui. Estragador. Eu posso criar. Não pode só mais. Não, pode o quê? Ah, martelo de duas mãos. Aí eu posso criar. Esse aqui eu posso, ó. Clava da noite. Uh. É usar azul? Vai por ordem, ó. Ó, metralhadora. Rifle. Mais duas peças de metal eu posso criar arma. Para você que é a banca? Você está jogando mal no teclado aí, ó. Flecha, não. Arco Ranger. Mais uma peça de metal eu crio arco. Posso criar gas usa? Kit médico. Vou criar kit médico. Necessário. Tem um. Gas usa não. Bombinha também não quero. Não, você está no inventário. Você está em onde? Em projetos. É, para criar. Tudo isso. Se tem um você pode criar. Ah, entendi. Aqui o kit médico. Aí você pode criar um, tá vendo? Pode criar quatro gas usa. Você pode até criar o arco já. Ah, eu vou criar kit médico. A ver se precisa. Aprende usar o shuriken, viu, amor? De longe. Você dá as batas. De longe você taca o shuriken. Dá dano. Você viu que você matou o grandão do shuriken, né? Foi. Então, vambora. Aí você muda? Como é que muda os itens ali? Vamos ver se você sabe. Vê. Só vê aqui no portal. Não. Não cai não. Tem um bicho embaixo. Como é que você muda aquelas armas ali, ó? Lanterna roxa, shuriken, bombinha. Aí, tá vendo? É, o do meio manda. Usa. Vai ter o que trocar de risco. Que dia nós tinha lembrado. Passou para o shuriken. Aí, gastou Sakura. Parabéns. Parabéns. Ah, mas eu sabia que não. Qual kit tem ninguém? Não. Curou o 25. Curou nada. Gastou seu kit. O kit é errado. Tá vendo? Você não lembra. Aí, se eu pôr mais um jogo aqui, você não dá conta não. O H, ó. Sabia? É o H que curou. Não. Aí, apertou de novo. Se tivesse outro kit médio tinha gastado. Ah, não. Não. Que tristeza. Ah, tá aí. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Qual que é o outro? Não sei. O meu, sei lá. Troca, ó. Ó. Bora. Tá brincando, tô usando agora. Por isso que é foda. Com outro jogo para você aqui, você não vai dar conta não. Tá aí muito bom, mano. Eu não posso fazer um bocado de gente. Eu não posso fazer um bocado de gente. Eu não posso fazer uma coisa. 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 Que maluco. E por mais que eu odeie admitir, eu tô ficando preocupado. Tô fazendo o melhor que posso aqui, Brecken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está enchendo. Eu também tô infectado. Lembra, acredite. Estou motivado. Certo, certo. Espero que você luta para não ir logo. Não, onde eu tô? Eu não sei. Não, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela dá conta, velho. Eu não sei. Isso é caralho. Que legal. É, é. Ele gastou o kit. Quer mais o quê? Tem mais do quê? É. Você mandou eu olhar para mim mudar eu sei o quê. Você não tem que nem usar agora. Caiu. Aí... Não, antes. Eu não ia usar a Q3. Você tem que saber qual é o uso. Ah, é, ué. Você não sabe os... Pois é. Eu fui gastando o kit médico. Se eu não tivesse por ter sido a Q3, eu teria o kit médico agora. Ah, é. Se você não tivesse caído, você nem precisava usar o kit médico. Eu ia fazer o caso da hora. Não, não. Aí é foda. Toda hora eu tenho que olhar a Santa Clara. É, se eu não tivesse... Não, isso não é desculpa, não. Claro que é. É, para que eu queria saber se eu não tivesse por ter sido a Q3 agora? É, se eu não tivesse por ter sido a Q3. Não, você está gastando trem à toa. Claro. Eu fui olhar um trem que não precisava de ser agora. Precisa de olhar toda hora sem saber. Não, não. Olha o que eu vou usar. Aqui, ó. Não, não. Na hora não tem como você se virar. É um... É um... É um... Vai lá, você caiu. Vai lá, você caiu. Não, mas se eu não tivesse... Se você... Se você... Todo dia... Todo dia que fosse... Todo dia que nós julgasse... Você não precisava fazer um reback pra te ensinar qual que anda, qual que pula, qual que corre... Ou você não ia gastar os itens tudo, você ia apertar todas as teclas do Lu... Mas você entendeu que se aquela hora a gente fosse jogar... Não, você nem sabe qual que cura. Se aquela hora a gente fosse jogar normalmente... É isso. Amor, você não sabe nem qual que cura. Se a gente fosse jogar normalmente... Não, eu não posso. Se você não sabe nem qual que cura, amor. Se a gente fosse jogar... Ah, você não saberia qual que cura e nem quem troca sua arma. Se a gente fosse jogar normalmente... Você não saberia qual que cura e nem qual que é sua arma. Deixa eu falar, credo. Se não tem que falar, eu vou falar. Vai. Hum... Isso aqui... Eu não vejo. Vou pegar. Vem cá. Tô olhando o manto. Paraná, gente. Tá lembrando daqui, né? Vem com o médico conversar que apareceu aqui. Olha que altura, vai aqui. Cuidado com o fogo. Já passou direto. Vou apertar aqui. Pode usar o que para ver onde tem item. Estou olhando se tem item por aqui. Antes de abrir a porta. Ah, tem um caixa aqui. Se você segurar aqui que às vezes mostra. Café. Erosol. Erosol. Pegou ali na caixa do cabrinho. Alco dá para criar um negócio. Mas precisa de alco e outra coisa para criar kit. Se você não sabe qual que usa. Nossa. Não vou entrar aqui não. Está indo para o lado de errado. Você não está vendo que desse lado está diminuindo? Isso. As próximas se você quiser. A próxima se você quiser que eu abro. Você não gasta muito gás. Gasta. Mesmo você dando conta você gasta. A imagem para criar. Taca de beijo. Vamos lá na missão. Porque ali tem uma sala toda infestada de insetos. Olha isso. Estão perdidos ali. Ele explode. Corre. Esses explode. Já apareceu mais outro tipo de zoom. O que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante e inchado simplesmente explodiu. Sim. A gente chama esses de incendiários. Incendiários. Todos usam eles para matar outros infectados. Atirem neles que eles destroem tudo no raio de 3 metros. Está de brincadeira, né? Estão mostrando o problema. Tem que começar a sair. Mas o mensageiro. Ele estava lá? Não. Eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Curso. Abri, né? O que é isso? É uma bolsa de joia e uma faca azul. Espera aí. Por que, né? Tem que sair do túnel. A bola não se fica de noite, amor. Já está escurecendo. Está enrolando. Eu me perdi. Onde sai desse túnel? Vá para a vila dos pescadores fazer a segunda coleta. Vem, acha aí. Por ali não passa. Esse tanto de fogo. O fogo dá dano, viu? Vem por aqui, amor. Tem que dar a volta por aqui. você está decidindo. Cuidado, meu amigo. Cuidado, meu amigo. Meu boneco está cansando muito rápido. A gente está indo pela montanha. Tem uma casa para liberar aqui? Quer? Olha. Esse é bom para quem jogar à noite. Onde deu o cônjuge 5 segundos da noite. E a luz é lá embaixo do grandão. Então tem para liberar lá o pontinho branco. Tem dois zumbis ali no chão. Tem que apertar o botão lá. Está lá dentro. Como tem que ser um desenho? Vou entrar aqui dentro. Ai, pressionou de entrar. Vai. Eita, outra mão. Eu estou aqui fora. Quer subir lá em cima? Olha lá, o trem voltou para cima. É bom que ela ganha experiência. E agora? Olha aqui a escada. Pula a vela. Mais alta. Não, ela é em cima. O parque... É, é, é. O parque cai. Não, é muito alto. Que preguiça. Não, é muito alto. É, não. Do outro lado também. Não sobe nesse trem. Vai cair da favela, irmão. Vai cair da favela, irmão. Fiz errado. É, é muito alto. É, é muito alto. É, é muito alto. Conseguimos. Conseguimos. Tem algum lift, tem ali, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Podia ter dormido. Pera. Vai ficar de noite. O ponto está vindo. Vem, desce logo. Vem, amor. Vai ficar de noite. Vem, amor. Ai, você não pula, você solta. Vem. Vai ficar de noite. Vem. Vem. Vem, gente. Você vai perder vida. Ai. Nossa. Vou tentar pular daqui até ali. Não é difícil. Ai, vem um bicho. Ai, cai de novo. Olhamos a tela. Acho que eu achei a área. Beleza, Kari. Estou fora da vila. Mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Tem que matar os zumbis todos aqui, irmão. Então, o momento é o que é protegido. Eu vou ter que matar um monte aqui. Ai, olha o que explode. Ai. Sai, filha. Estou explodindo embaixo. Não deu dano aos outros. Ah, não. Eu vou morrer. Vamos morrer. Não sei, amor. Mas você me deixa sozinho. Agora não vai conseguir chegar em mim. Vou morrer. Você não vai curar. Você está parado. Demora. Sai. 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 Corre. Corre. Ai, morri de novo. O que é isso? Não. Sai. Não. Não. Pronto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô com dor de vida. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô com dor de vida. Vem cá nessa casa aqui, mano. Quando eles forem subir aqui, né? Peguei, ó. Tá vendo, ó. Mas deixa eu subir, não. Vai morrer. Não, cara. Vai ficar de noite. Ai, ai. Ih, bateu. Minha energia acabou. Subiu um. Ah. Puta. Puta. O que acontece de energia? Sai. Não cai. Ai, minha energia morreu. Tem atrás. Censa. Sai, amor. Sai, corre, corre, corre. Sai, corre, corre. Sai. Ai, minha energia morreu. Sai. Sai, corre. Sai, corre. Vi mesmo. Sai, corre. Ai, minha energia morreu. Sai, corre. Sai, corre. Ah, não dá, ué. Porque ai, é sempre assim. Ah, lógico. Não tem como, falou que não ia esquecer. Mas... Eu esqueci não, porque sabe que não ia dar um... É só acertar a arma Não deu não, eu tinha que acertar o R Não te curei não? Vou morrer, vou morrer também Ah achei que tinha que te curar É o R Já era Já era Já era amor Deus 3 segundos 3 segundos é muita coisa Mais 3 segundos Tem que sair daqui Não, vai ter que dormir também E agora tem aqui as de noite Vem Ai meu pé Ai meu pé Uai Não é dormir ainda, tarde e noite Uma hora mais tarde Esperar até amanhecer 10 horas mais tarde Deixa eu ver que agora tem que descer E ir lá de novo Ai meu pé Não tem tirolesa Não? Não Ah não Onde que está o sábio de lheixo? Aqui amor 1 3 1 Já é 1 2 Pô, meu Deus, eu te mostrei. Tá no meu personagem, é lá a setinha, pô. Meu Deus. Meu Deus, eu vou ficar de bar do saco, senão você não vai vir hoje. Pô, o grande é que o grande vai vir em mim. Não vai hererar esse aí que eu pulei, não, não tá bom. Bora. Não tá dando pra eu consertar a arma também, amor. Vem cá. Ah, tá aqui. Nós não tem trem, irmão, pra consertar mais. Apreciando só a tela aí. Deixa eu quebrar minhas armas que eu tenho. Será que vai dar pra curar? Quebre esse aqui, desmontar. Ah, é. Aí, ó, peça de metal. Deixa eu ver se agora dá pra curar pra eu consertar. Não dá. Tá, agora ferrou. Vamos. Eu não sei o que precisa consertar lá. Precisa daquilo ali. Mas não tem. Tá segurando R, nada? Tá quebrada. Segura R. Precisa, acho que desse item aqui, ó. Não, não tem. Vai ter que trocar também. Bora. Faca, você sabe como é que é, né? Ah, tem um limite máximo que ela pode ser consertada. Olha lá. As outras eu tenho, ó. Esse aqui tá quebrando. Eu vou consertar lá, aí vai... 4 vezes. Esse aqui tem 3 ainda. Bota. Porque ela quebrou. Então pode equipar o lugar dela. É meio difícil de usar a faca, né? É, tem que dar o chute. Pode chutar, não sei. Peraí, irmão. Cuidado pra não cair aqui. Tomar dano de queda alto. Ele dentro, ó. Ele tá cheio de zumbi, velho. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, não. Tem que ter com grade. Vem. Seguir assim não. Vem. Vem, vem que eu vou fechar. Mas não vai entrar aqui tanto. Tenho que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Zona segura. Procure. Uai. Agora ainda vai ter que matar os bichos aí, né? Põe, põe, põe o seu ponto de habilidade. O que é o que? Põe o negócio de criar uma rede. Põe, põe esse aí. Isso aqui não. Uma visão noturna. Põe, põe responde, habilidade. Só tinha um. Tá vendo essa área amarela? Deve ter que caçar item. Então você procura de um canto, eu procuro do outro. Nesses pontes aí. Pode ficar nesse aqui, eu vou nesse aqui. Procure cabanas pelo líder. Essa aí já acabou, você vai ter que ir embora. Procure cabanas. Vai, vai nesse aqui também, ó. Vou ficar aqui embaixo. Não quer dar pra ver. Meu Deus, ó. O que você tá arrumando da vida? Venha lá. Lá em cima, ele tá no terra da casa. Eu não capeta. Moça, acabou de ir no... Obrigado. Ai, meu Deus. Olá, tem alguém aqui? Lá onde é que você tava? Pediu pra você ir em cima, tinha uma certinha lá. Não pode deixar que eu vou, já que você não foi. Você foi em outro, né? Você largou que você tava aqui. Largou, ó. E aí eu tenho que voltar aqui. É aqui, ó. Mandou subir na parte de cima. Tem que esperar você. Porque você saiu daqui. Segura e bê. Ah, não. Não, você saiu daqui. Isso é diferente. Ah, foi. O Pernal vai contar. Então morreu, né, com todos. Bastante. Você já aguentou o suficiente. Forkin, diga isso pra ele. Charisse, por favor. Me deixe falar com ele. Não pode nos forçar assim. O Forkin vai acabar com você. Vamos lá, Forkin. Dê um pau nele. Pelo amor de Deus. Olha só, só não quero problemas. Mas já pagamos esse mês. Você vai nos deixar sem nada. Escuta, isso não é problema meu. Rise quer o pagamento. Então você paga. Ou as coisas complicam pra você. E pra sua esposa. Você não pode nos ameaçar. Acaba com ele, Forkin. Há um tempo. Ai lá. Ok. Aqui. Explosição. Um homem de verdade acabaria com ele. É isso, então. Acho que você tem problemas maiores que dinheiro. Não, não. Não, não. Pronto, conseguimos. Beleza, Karim. Peguei o dinheiro do garçom. Tô me odiando por isso, mas peguei o dinheiro. Esse sentimento passa com o tempo. Então isso é um fiolinho que dá pra colecionar. Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi. Aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. De quem você tá falando? É conhecido como o homem da máscara de gás. Ele vive a céu aberto. É maluco. Usa uma máscara de gás o tempo todo. Como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele. Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo. Alguém tem que dar um jeito naquele cara. Isso é nóis. Homem de máscara. Cuidado de merda. Vamos por. Não vai lá nessa missão do homem de gás. Essa aqui é a missão. Não é de zerar, mas é... Vamos lá. Vamos trocar nossa arma quebrada. O faca quebrou. Vamos lá. Bora. Não sabe, né? É, aqui você quebrou. O cacete é que você quebrou. Prova com ele. O azul é melhor que o verde. Não, não, não. Cacete é. Aí põe, quebra algumas armas. Quebra essas armas branca. É... Z. Desmontar. Agora lá em cima é a inglesa também. Agora vamos embora, vamos? Eu vou na missão? Eu vou na missão. Então tá. Ih, tem aqueles que explode ali. Tá até bugado ali pra mim. A gente já tá no lado contrário ali. Ah, meu personagem cansou e tem zumbi na minha frente. Uma casa pra dominar a liana. Uma casa pra dominar a liana. Novo nível de tranquilidade, né? Não sei o que. Amor, cheguei na casa. Quer dominar? Amor, tem muitos zumbis aqui fora, amor. Vai, vim. Tem. Tem que me fechar esse aqui. Tá acompanhando. Uf, cê tá longe. Nossa, onde é que cê tá? Não, eu. Que é eu. Eu sou lá no mapa. Matei só na shuriki. Ah, porque eu fiz a missão. Não, e eu que terminei a missão aqui, né? Tá, eu sou vizinho. Tem nem pra vasculhar o porto desse. Aqui é pequenininho, não tem nada. Eu nem sei como é que sai daqui. Ah, tem aqui em cima. É mó bom aqui essa árvore da minha. Foi fácil, hein? Só tinha dois zumbis. Não, não, não tem ninguém. Vou procurar aqui em cima. Não posso procurar aquele carro. Procurar no lixo. Peças de metal. Beleza, era isso que eu queria. Eu matei no shuriken também. Essa faca queimou o shuriken. Vou roubar isso aqui. Vou quebrar. Vou abrir, irmão. Está bom, hein? Um martelo. Precisa. Café. Goia. Facão que foi para mim aí. A gente tem que pesquisar aqui. Encontre o homem de máscara com gás. Olha o que está aqui dentro. Ele está dentro dessa casa. Aqui, olha. Está com a shuriken ali. Ele tem uma arma. Você é o homem da máscara de gás. Você está doido? Por que alguém acharia isso? Porque você está vestindo uma máscara de gás. Mas você foi enganado, amigo. O sabotador é um impostor que se fez passar por mim para ficarem com raiva de Shakur. Mas Shakur sabe quem foi. Shakur viu ele sem a máscara. E você viu alguém disfarçado como você? Eu vi ele atrás das rochas. Ele não viu Shakur. Mas Shakur viu ele. Então é melhor Shakur me dizer quem foi. Não. Minhas informações valem ouro. Se você quer mesmo saber, primeiro vai ter que fazer uma coisa para mim. Eu ia ajudar ele ainda. Eu vou estar caçando ele. Não, vamos negociar Shakur. Eu tenho que fazer coisa para ele ainda. Para ajudar ele. Não. Shakur fala e você tem que obedecer. Agora obedeça a Shakur. E o que é exatamente o que Shakur quer? Tem um lago aqui perto. Minha bolsa preciosa caiu do barco e agora se perdeu na água. Você vai ter que nadar feito um peixe e trazer ela para mim. Vai. Seja rápido. Você vai na água. Nossa senhora. Aonde está? Lá para lá. Vem cá. Nadar nesse cor do lixo aqui. Vamos procurar estranho. Está nessa área amarela aí, amor. Vamos ajudar a Shakur. Que massa. Apertar o que? Aperta o que? Que te ajuda. Que massa. Que massa. Que massa. Daqui a pouco. Vai, bro. Até que eu fico muito tempo de guardar a água. Aperta aí para ver o que você acha. A área é grande. Nossa, vai nadar mesmo que eu achei. Achei. Dois negócios. Tem um APA. Não, pode rir, não quero. Tem uma bolsa. Achei. Achei. Não, você vai acabar. Você vai morrer. Olha o seu trem acabando. Como que sobe? Como que sobe? Vai morrer. A expiração vai acabar. Você não olha os trens. Não olha essa vida. Agora tem que voltar lá. Só voltar. Estou nadando. Olha lá a ninja do ninja nadador. Está cheio de lixo ali em cima. Você vai ver. Segura bem. Aí você vai até a porta. Quando eu chegar primeiro. Consegui sua bolsa. Por que você mesmo não pegou? Mas só dá economista. Primeiro, a bolsa. Daí eu te digo, quem está se fazendo foi por Chacur. Ok. Tá, Chacur, me conta o que você viu. Primeiro. O Impostor se esgueirou para fora da vila. Enriu bem quieto. Como agente secreto. Daí colocou a máscara. Depois voltou para o portão. Mas só que agora foi todo barulhento para o guarda-vê. Daí cortou a fechadura e saiu correndo. Você o reconheceu? Para mim, ele parecia doido. Nem um pouco como o Chacur. Mas você sabe quem ele é. Mas é claro, é um dos pescadores, um que se disfarçou de Shakur Beleza, eu vou checar isso Por sinal, o Shakur, o que tem na bolsa? Meu ar, meu ar precioso e limpinho Agora eu posso respirar de novo Ai, que maluco Não vai acreditar mesmo, né? Olha lá, fale com o guarda Ela tem que ir lá com o guarda que ele apusou Doida apusou, olha lá Tem um cara que ia aqui morto Valeu, parceiro, você salvou a minha pele Não vai acreditar mesmo Não vai acreditar mesmo Você ogre ainda vai não Não vai acreditar mesmo É uma pele que eu tive Bom, deixa eu ver Bom, deixa eu ver Vamos ver Vamos ver O bicho que te bateu morreu sozinho Quantas pessoas tem as chaves que abrem o portão? Poucas, Tom, Gerson ou Moussa, valeu Pode os três, você vai conseguir um Vasculhar a casa, vem cá que esse aqui dá pra ver se eu vou escolher Ó, tem um negócio aqui Já peguei o negócio O negócio do Flore Você pegou o papel ali? Tem aqui ó, uma carta anota Já vou escolhendo Vambora, agora tem que bater lá nas outras duas portas Tem outra casa pra você escolher aqui Aqui ó, pela janela Aperta o ar aqui Vambora, ver se eu chocado uma coisa aqui Achei uma aqui ó Achei uma aqui no meio Ah, kit médico amou, kit? Ah, fio Que bosta mesmo Já vasculhava Será que abre a porta? Vou pular a janela, me mete. O cara lá em cima. Achei, ó. Máscara de garra! Não! Aí, ó. Eu completei. Já peguei. Tinha um monte de trem ainda. Segura bem, mano. É que posso te ajudar, Kray. Você sabotou o portão, Gersel. Você deixou os infectados gelatirem a vila. Eu? Foi o maluco com a máscara. O guarda viu ele. Mas outra pessoa viu você. O que? Onde está? Mostre. Eu também encontrei uma máscara na sua cabana. Aí. Ah, bem, o que que eu podia fazer? A vila não queria pagar o tributo do Ryze e ele ficava impaciente. É por isso que ele te mandou, não? E por isso permitiu um ataque a seu próprio povo? Eu tinha de convencer eles de que precisavam da proteção do Ryze. Fez o trabalho. Então por que raios você se importa? Agora a Moussa quer apagar o homem da máscara de gás. Esse é o problema? Sim, cuide para que isso não aconteça ou vai ter que explicar por que deixou os infectados entrarem na vila. Ok, vou falar com o Moussa e o guarda. Esse é o problema aqui que tem uma vila. Não tem nada aqui. Uhum. Completamos, acho que era só isso. O homem da máscara de gás não vai mais te incomodar. Você acabou com ele? Não foi necessário. Depois do que ele fez? Você pode até não gostar, mas assassinar pessoas ainda é uma coisa complicada. Se você achar que não, vamos ter problemas para resolver. Sem problemas, senhor. Só fiquei irritado. Nunca machuquei ninguém. Obrigado por ter falado com ele. Completamos. Completamos, ficou bom. É. Vamos ver quais lições tem aí. É, vamos lá falar com o Raiz. Você pegou? O que? É, para aparecer. Não, apareceu. Ah, não, peguei não. Vamos lá falar com o Raiz. Vamos lá falar com o Raiz. Não, faça a terceira coleta no Caíba. Meu Deus, no coleta eu só dei. Muito Ingrid. Gotar com a upstairs. Ah, deixa eu ver. Não, não tem aqui. Gente de cansaço. Não, tem aqui, tá? Não, não ... ... ... ... ... É ótimo, gente, tá bom. Era aqui, ó. Embaixo. Esse aqui é o círculo. Aqui dentro, ó. Tô aqui pra pegar uma coisa pro Ryze. De novo? Acabamos de pagar vocês, sanguessugas. Não atirem no mensageiro. Só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Ryze disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção. Só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba, te afogo em tudo por aqui? Meu Deus. Vocês são os malditos monstros. Todo o meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá-o fora daqui. Se servir de consolo. Eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? Nossa. Que não é mesmo assim você continua, não é mesmo? É porque tá fazendo isso aqui pro... Pro pessoal lá da torre. Vem agora já, né, amor? Então bora. E agora? Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois desse. Bem-vindo, Kobi. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho. Que suja. Gente, tanto parkou, amor. Ah, tem uma missão aqui. Vem cá. Sou Neil Fallon. Sou jornalista da revista de assuntos internacionais. Ouvi falar de você. Ouviu? Como veio parar aqui? Não foi muito difícil nos primeiros dias da quarentena. E quando colocaram o Suleiman no comando, o rumo das coisas ficou bem claro. Então você decidiu ficar? Na verdade, decidi ir embora. Mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. Já vi outras cidades trancadas antes. Geralmente tem alguém que você pode subornar. Mas não aqui. Eu não posso te tirar de Haram. Não sei se alguém pode. Não, é claro. Mas tenho documentado este lugar. Desde o primeiro dia. Entrevistei centenas de... Bem... Pessoas que não são mais pessoas. O Suleiman tem várias coisas pra responder. O mundo precisa saber o que aconteceu e... Olha, tô meio desesperado com isso. Perdi meu trabalho, tudo. Eu tava escondido num cybercafé quando uma horda de zumbis apareceu. Saí sem nenhuma mordida, mas deixei minha bolsa lá. E tá tudo na bolsa? A maior parte... A maior parte... Eles me perseguiram por um tempo. Acabei tendo que deixar minha câmera num carro. Olha, sei que estou pedindo muito. Mesmo que eu recuperasse suas coisas, você não tem como sair daqui. Senhor, se eu não conseguir recuperar meu trabalho, não tem um motivo pra sair. O cybercafé tá numa área complicada. Eu vou pensar a respeito, mas não prometo nada. É, missão média. Vai dar dois mil dinheiro e eu ensino que eu sinto muita experiência. O que quer fazer? Vou. É o cara que vai fazer o telefone. Sim. 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 Bora. 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 Tá numa área complicada ali. Sim. 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 É. Não tem aqui na casa. Peças de metal, peças de metal. Eu metrei um monte de reino nessa casa. Gaze O armário aqui, você pegou? Vou abrir O armário não abriram Gaze Aqui a moto O armário aqui Ah não, peguei um fogo Pera aí Ah não, estou fazendo um ônibus Não sei se ele Pegou um fogo, dá uma vez Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esse cara é bem lindo, olha a ponte vermelha A gente precisa da decisão agora O Ryse me prometeu duas caixas Bracking, duas caixas Estou fazendo essa merda mais rápido que posso Meu Deus, só se apressa, por favor Ai ai É outra missão, essa que é da bolsa do cara Ele também vê Ai meu, está fechado, volto O que eles estão passando ali Tem uma porta ali mesmo Tem O que eles estão passando? Está fechado O que eles estão passando? Ah, meu Aqui é um Ai, cansei O que o corre está afastado Ah, o que ele está passando por ali Ai Não Olha isso Armas Vem para trás Sai, mo Vem para trás Você foi para o outro lado Eu vou morrer Eu vou morrer, estou rindo Eu não sei, estou indo para essa tela, estou morrendo Deve estar perdido Eu vou ter que acertar a minha arma quebrou Só faz isso aqui a bola Ah não, vai morrer Porra, você pulou andando Você está jogando no PC O que foi isso? Tem uma casa ali, olha Tem uma casa ali, olha Quer dominar? Em cima Deixa eu dominar sozinho Falou tipo um burro Esse aqui é engraçado Esse aqui você nunca vai dar para a gente curar Então, vamos ver quantos segundos Quantos segundos Até vocês me acharam Ó É, está como um zumbi aqui, né? Mentira, mano Essa faca não faz nada Eu estou quase... Desistindo Eu vou deixar você matar É só olhar O que é isso? Fica... Chegou que corre É, cara Vou ficar dando chute Não dá dano não, tá? Vou ficar apertando pra ele Não, não O que é pra você... Tá bom, tá bom o chute é para ser tipo assim você estabilizar ele e aí você dá facada entendeu porque se você ficar dando facada não dá você destabiliza ele com chute e mete faca eu vou dever para aqui embaixo dinheiro vou comprar tudo em kit médico mostrar o mesmo ver até agora e voltou para trás e eu já fiz isso aí e onde vai vai de velha missão lotão de coisa aqui para pegar é só um tábvio é o lugar que eu achei o que eu peguei aqui o que eu peguei aqui para ver Tem um vermelho ali, tem uma caixeta aqui O que você está mandando? Falei? Isso! Por que? 30 altos você pula? Não, eu não pulei! Tá doido? Eu pular? 30 altos eu vou pular? Não, eu caí. Pular é diferente Tá doido? 30 altos eu vou pular ainda? Vou aumentar a queda? Você está maluca? Nunca! Nunca! Nunca está alto Vou abrir o negócio aqui se quiser Tô ficando abrindo Tem um Shuriken Tem um Shuriken também Vou atacar de novo É, só que é mais embaixo da missão Segundo andar Achei aqui, ó Fé da puta Que nem é essa? Histérico Ai, eu zumbi carro Ai, eu morri Não vou usar faca não O que é isso, minha filha? Você ficou só parada Eu apertei o F, né? F para quê? Porque eu pedi eu para poder sair do zumbi Ele vai morrer para te curar Eu ganhei experiência de curar Onde é que entra a missa, minha filha? Meu Deus Ah, eu vou morrer a todos Dois de vidro Aqui tem um negócio Nossa, eu não sei O que é isso? O que é isso? Caramba, não Estou ganhando morro, já bati na mão e tem isso É uma tradição Olha, me deixou com dois de vidro Nossa O que é isso? O que é isso? Você vai morrer É, eu morri Ah, eu morri Eita! Ah não! Tá, ué, tá achando que você tá brigando com ele ou vim cá? Você tá aí sozinha parada. Tinha dado um tanto pra cá na minha esposta já. Mas tem que arrombar aqui, ó. Já arrombei. Mas é isso? Vai, sai! Você não viu, não? É um zumbi que explode. Não tem merda. Deu tempo não, ué. Explosar e pô, morri. Ué, eu vi na sua tela. Eu tava pegando outra coisa ali. Tem que olhar, ué. Viu que explode, já mostrou. Deu tempo não. Tem que apertar pra você, ó. Ai, não. Nem se espontar. Brainy, quão perto você está? Eu não sei. Acho que na metade do caminho de volta. Preciso que você se desvie um pouco. Ai, por que? Uma de nossas patrônias saiu do lugar. Eu tô muito pra trás. Você já não aperta os botão pra eu começar, né? Isso lá é problema meu. Estou fazendo com que seja. Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Ou seja, só a tela já fica parada. Você já não aperta... Eu peguei um bonito. Você já não aperta os botão quando você morre. Com a tela começar. Eu vou levantar o segundo jeito de arco, né? Eu vou levantar o segundo jeito de arco aí. Eu vou levantar tudo aqui ali. Eu vou levantar o segundo jeito de arco, né? Não tem muita. Vem cá, ó. Tem muito! Nossa, tem muito! Tem muito desses velhos, sabe? Ele vai morrer, olha o dano! Mas não para! Ai! Eu não vou morrer! Tá bom! Tá muito ruim! Muito ruim! Não pode chamar a atenção desse tanto não! Vem muito agora! Foi só um ou não? Vem! 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 Olha o tanto! Talvez você não aceita que você está perdido! Estava vendo! A sua tela nem estava vendo para mim! Não está! Não está! Na próxima eu não vou te esperar não! É só sair andando! Vamos ver se acompanha! O que? Só que se esperar ela acha ruim ainda! Não está! O que é que eu faço agora? Eu não tenho um moto né? Não vai, né? Isso é como é a vida, né? o que é isso? Não tem que ter feito. Olha só a montanha. Não tem que ter feito. Onde está? Cante... Não tem que ter feito. É. 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 Nossa, não veio muito Então troca A minha também que é boa Posso curar ela mais uma vez Vou descer, só falta 1 Tem um monte aí, tá doido? Dá dano as cores Vem cá, vamos lá pegar o bi Ele já explodiu já, mas morreu Aperta o botão Não, tá pegando tanto de coisa Você não tá pegando, você não tá apertando o botão Não, aqui ó O quê? É Você olha pra área, aperta aqui E mostra os trancos pra pegar Tá faltando coisa ainda Aqui ó Mais duas coisas Eu peguei sua bolsa, agora onde tá ganho? Meu Deus, você é incrível Olha aí, você ficou perdida Aperta na ponte da infâmia Pegou os trancos? Vem cá Tinha os trancos aqui embaixo Nem vi no santo, até não vem tudo bem Sai daí Sai daí que eu não vou morrer Sai daí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ter um vermelho ali, tá vendo o mapa? Vai, vai bicho Vai, vai bicho Entra aí Beleza Vamo lá O que? Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que? Vai O que? Aqui O que? Ah não, tem outro! Tem sim! Ah! Vou morrer aí! Eu posso correr aí! Ai! Que fácil isso, velho! Não, 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 não! Não, não, não! Ih, você tá longe com a boca! Ah não, onde é que você tá? Oi, a missão tá aqui! Ih, eu já tô nela! Como chegando assim já tem? Tá longe! Vou morrer! Tá bom ouvir! Oh meu Deus, tá difícil! e eu vou usar faca mais acho não amor não tá com demais aí tá vendo ó e vamos voltar agora e só tem essa aqui de novo e aí e aí e vai morrer sozinha depois na casa até agora e aí Tem que olhar esse mapa. Descendo que dá. Vem cá. Vou ficar para trás. Vou pular em 2 vezes. Não sei se é que é isso. Droga. Meu Deus, acho que eu consegui dar errado. Acho que fica embaixo. Pelo menos vai desumir. Tem ali um corpo. Olha isso. Ela não é zumbi. Estou refogado. Estou muito atrás. Estou muito atrás. Estou muito feliz. Não é que pareça. Noiva meia noite. Colete a noiva meia noite. Solta bem. Quer pegar? Lua. Pega as voilhas de noite. Estou muito feliz. Não, mas vou continuar essa para alentar a gente. Enguia sobrevivei. Está tendo uma doença. Está lá em cima. Estou ali em cima da ponte. Olha lá. Eu não estou subindo essa ponte. Meu merda. Estou indo em cima da outra pessoa? Acho que eles caem daqui. Puta que pariu, tem um zumbi demais aqui Vou procurar por ele na ponte Vai ter um que explode, ele está vindo, ele vai explodir, junto ao pé do zumbi Exploda Ele vai explodir Ele está lá do outro lado, ele está no carro Ele explodiu o outro Ah não, pegou fogo Vou ter que mandar aqui a bombinha Vai ela para lá Vai abrir o carro Caiu Caiu que pôr terra Não, não, não Não, não As fotos eram muito importantes As pessoas podem discordar das minhas palavras O zumbi todo pulou lá embaixo Sim, acredito que sim Nossa, sai já que tem zumbi de todo lado Deve ter que pular lá embaixo Vem Vamos rir Pula aqui O zumbi está caindo Recuperem a câmera de fala Cadê o carro? Caiu Não sei Achei a câmera Peguei Ah, já recuperei Ah, tem mais coisa aqui dentro do carro Aqui para pegar Pronto, recuperei Pode ir Ela pulou lá da ponte Nossa, ainda bem, estava cheio Estava muito E elas estavam caindo Os zumbis lá de cima Lá de cima Aqui na água Lá no pontinho Laranja Eu vim para esse lado Para eu correr em cima das telas Vou ter que nadar Que tanto de zumbi lá na que é a ponte Olha você ali Tem que dar mais compra do carro Vai dar para você teleportar Deixa eu ver Dá Você conseguiu Não sei nem como te agradecer É, né Qual o seu nome? As pessoas vão querer saber sobre você O meu nome não importa Porque você ainda não vai sair daqui E ninguém vai Mas então Por que você fez isso? Por que arriscar sua vida assim? Achei que você merecia a chance de provar que eu estou errado Boa sorte, Fallon Certo Obrigado Para você também A recompensa Pega dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Eu acho Vamos Vamos ver Sobrevivência Não põe Eu tenho dois pontos para poupar Aprenda a construir armadilhas de cerca elétrica Põe-se melhor em reparo Separar Mas geralmente não irá mais gastar um reparo disponível Qual que é esse? Previvente? É Eu aprendi aqui também Agilidade Desparco Capitidão de corrida livre Ah, vou pôr isso aqui para eu não cansar Lógico Olha esse aqui Eu pus Foi ele Olha esse aqui Quebrou a perna do zumbi Que força Aí fica É Tão desliza É Mas vou pôr esse kit correr Que aí não canso Eu já pus ele Já Não Então nesse aí você já tá evoluído igual a eu Não tá evoluído dando de bater e no outro Não sei Ah, nesse aqui eu tô 7, 6, 5 e eu sei Tá 6, 6, 4 Esse aqui tá qual? Não precisa não Ali ó Nível Mas qual que você colocou? Eu tenho 5 pontos nesse 6 né Eu tô nível 7, 6, 5 Você tá nível 6, 6, 4 Eu digo bater que você menos tem ó Tá nível 4 ainda Esse aqui eu tô nível 7 Só que esse aqui se você morrer você perde Ponto Você vai upar ele agora Os dois, os três você vai upar Vambora Agora eu vou correr sem cansar Graças a Deus O moleque vai cansar Peraí, agora eu tenho que escolher a missão Ervas venenosas Ervas venenosas? Tá mano Procure por ervas venenosas Deixa eu ver onde é que tá isso Hum, tá Marcada a arenina também Isso aqui é o que? Ervas Será que é essas? Parece que é No meu limite Alba,すごい, uma arenina Tem essas aqui Não sei se vai ser Essa aqui vai marcar no mapa Marcou A noiva da meia-noite Isso é fácil Bora lá Será que faz essa Se quiser parar o mapa? Tá Então vamos lá Vê essa A gente nem tava fazendo a missão de zerar, hein? A gente tava fazendo e começou a pegar essas missões. A gente tá atrás de cedo. Cansei. Chego. Ai! A missão tá longe Que bom que você tá longe Mano, onde que acontece a missão? Tem que olhar o mapa, se você é longe Aqui nesse túnel eu acho que não vai dar pra passar Aqui não tem nada, amor Tá malena Aqui é Jade falando para todos os runners Empacotem suas coisas campeões A noite está caindo E é melhor vocês estarem a caminho da torre Vejo vocês lá Não é a maneira que eu tenho dentro Chegando perto dessa missão Não arrumou Nossa, eu tô cansado de andar já Nem sei, por onde você foi? Tem que acertar ali Eu tô colhendo o mapa, se estiver muito longe Já já vai ficar de noite, tá? Como é ali o óculos Deixa eu colocar Agora ele não vai andar Mano, onde que tá essa missão? Não, amor Tá longe demais Tá muito longe, né? Eu acho que encontrei sua patrulha perdida Alguma coisa dilacerou eles membro a membro Previste os corpos Procure por projetos num envelope pequeno Laceu pouco E cuidado com eles Eles valem mais do que todos esses equipos Mano, tá muito longe, amor Tinha que ter um jeito de estar no portão Tem uma área que tem Que dominar Amor, vem cá Deixa eu ver se tá longe, né? Tá longe É porque ele fica de noite Pode ir, pode ir, pode ir Não, pode ir Tô te vendo já Tá longe A missão tá muito longa Tinha que ter olhado no mapa Se tivesse essa lojura eu não tinha aceitado Quer dizer, não teria feito agora, né? Tá lá no final do mapa Tá de noite, amor Deixa eu ver as horas Oito horas Vou te envojar a casa pra dormir É, tem uma casa ali, amor Tem uma casa aqui, dá pra dormir aqui se vier Pra não chegar Bem, agora vamos Tuvasse é da puta Seria de lanterna, eh Olha, olha, falei, se eu soubesse Tem que atravessar esse mapa todo Tem que ir lá atrás de mim Olha Vai ficar de noite É, tem que ter por aí Não, me ajuda a matar esse bicho Não, vem, vem, deixa sair Tem que caçar o trem aqui, mano Peguei um escape aí Noivo de meia-noite, 0 do 5 Não entendi nada Olha, essa área é amarela Aperta aqui para ajudar, mas não estou achando nada Aqui está uma estátua Oh, aqui é, esse trem mesmo, amor É, tem que pegar 5 Acho que só deve que funcione a noite Agora que foi a noite, mas deve ter muito dado e muita sorte Isso Já peguei 3 Já pegou 4 Pegamos já Tá bom, tá bom Deve que só tinha como pegar a noite Por isso que tinha ela de meia noite Não, 900km não vou não Vamos caçar uma casa pra nós vermos Muito longe Uma casa ali, lá no mapa verde Ainda mais que ficou de noite Vai parecer que é os zumbis Ai, ai Tá aqui perto, não precisa subir não Ai, aqui tem cerca Aqui no carro dá, não tá? Entra aí Pronto Talvez dá pra comprar kit médico Vender Um montão de coisa que eu tenho pra vender Como é que é vender? Comprar Arma outro Vende gase Gase e álcool que eu preciso de kit médico Vou comprar, né? Ganhar um monte de dinheiro, comprar gase Comprar gase aí se eu tiver vendendo Não tem não, né? Não tem não Acho que eu já comprei Não sei, né? Eles olharam o trabalho De arma Ah não, tá bom Aqui tinha como ter como viajar, né? Será que não tem como não? Vem cá Isso Não tem como eu viajar não Não, não tem que ir andando tudo Uma hora mais tarde só Não, de novo E agora pra viajar daqui até lá? Mano, a missão era lá do outro lado do mundo Olha lá Olha onde que a gente vai ter que entregar Dá pra atravessar a cidade, tô de novo Adicionar Porque essas casas verdes iriam viajar Tá vendo? Não tem Se você olhar em outra missão Vai perto Vai à noite Isso aqui Olha, tem essa erva aqui, ó Vamos pegar? Só pra ver o que é Aproveita que vai ver aqui perto Não Então vamos lá Marque ali no mapa, vem Não, deve ter que entregar Alguém Ela deve deixar essa missão depois Só pra ver se essa erva aqui vai Cuidado, cuidado Tá morrendo Não, eles passam na hora carpado Nem eu sabia que passava Mas lá, mano, as ervas estão marcadas por você No pontinho, tá Olha lá Por aqui? Tem área demarcada, venenosa, cogumelo, se for não sei o que lá, tem essas aqui, erva venenosa, ó Tá cheio, aqui embaixo, essa aqui é venenosa Aqui perto não tem, essa aqui é só erva Tá vendo que é só erva? Deixa eu ver a missão do... onde que ela tá Ela tá mais perto, não deve deixar ali pra fazer ela Depois a gente faz as outras, que as outras tá longe Ah, essa aqui tá pertinho não, gente, porque ela só para ali Vamos parar por aqui Vamos sair Fechamos Doze por cento do jogo, a mão ali, ó Você tá um peritão? Uhum